CTO é um tipo de procedimento muito importante, muito difícil e requer muito treinamento, muita discussão. Então é muito importante estar junto e ir apoiando esse tipo de curso e esse tipo de atividade. Moro nos Estados Unidos e tenho equipe aqui no Brasil. Para mim é muito importante estar aqui apoiando esse tipo de atividade. Aqui você está com a nada no Brasil, tá certo? Então é muito importante a gente estar apresentando o nosso portfólio aqui.